Bom dia, amor! Ai, que cozinha, né? Que cozinha! Que cozinha! Fala abaixa pra tentar segurar. É sério. Você aqui já chegou ouvindo pra que me esqueça de ver, querido? Que você 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 me esqueça de ver, querido? Pra тысячar Mueller esse time antes de rPod Que você me esqueça? Que eu quero um sorriso Chega pra pegar um 57 Eu não tenho ninguém que o Brasil É assim, tá vendo? Eu respeito! Eu vou te совершar é DG Aai Aai A Sou gostoso, madalena, mas eu não nos pega Tive dois filhos, você chama teu e outro velho Você chama teu e outro velho Você chama teu e outro velho Eu já tenho o salmo, eu sou o inglês Eu não tenho essa vida porra A vitória é gloriosa Tivo um cigarro, depois do sexo Tivo um cigarro, depois do sexo Tivo um cigarro, depois do sexo A vitória é gloriosa Tivo um cigarro, depois do sexo Tivo um cigarro, depois do sexo Tivo um cigarro, depois do sexo Nós não tem crise, tem o que ouvir Se me ligar no batismo, eu tiro pina Eu vou usar de patentes, de atleta E nós fazemos o que ele vai nas exercidas Eu sou o que mais confunde Que é a rival, ou que é a autoestima E eu digo você, mas eu não sou o artista Eu sou o que te ganha, eu sou a pânica Eu sou o crotista, as igrejas, o que eu segue A vida conquista, eu sou barriga Nós vivem no preto, são ações da pista Essas igrejas são mais surreais Eu sou o padre de Salvador, até lhe fugir toda a terra Se eu quero mandar na minha mão Não, eu vou fazer logo, senta a terra Não, eu vou fazer logo, senta a terra Com o Brasil eu quero logo, senta a terra A vitória é gloriosa Com o cigarro depois do sexo Com o cigarro depois do sexo Com o cigarro depois do sexo A vitória é gloriosa Com o cigarro depois do sexo 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 É binacional, porra!